Tudo bom, pessoal? Tá corrido pra gravar vídeo, mas vamos tentar colocar alguns aqui já na pauta. Eu quero ver se nesse final de semana eu consigo gravar os vídeos aqui na lousa eletrônica e aí a gente vai começar a fazer uns vídeo-aula. Eu acho que vão ficar bem bacanas aqui. Mas vamos lá, hoje eu quero conversar com vocês, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um vídeo que eu assisti de uma pessoa aqui, um youtuber, ele é texano e ele grava muitos vídeos falando sobre política e diversos outros casos. Ele comentou aqui sobre a recente entrada, invasão, na verdade, de 50 mil chineses. Lembra quando eu fiz um vídeo contando pra vocês que nós tínhamos aí uma invasão de 300 mil pessoas num período de 32 dias, se eu não me engano? E agora chegaram os números, esses números oficiais, eles assustam um pouco mais. Porque 50 mil eram chineses. Isso acaba preocupando um pouco, porque primeiro a gente vê uma grande quantidade de chineses vindo para os Estados Unidos. E como eu falei em algumas entrevistas, falei em um artigo que eu escrevi, essas pessoas não têm como vir nadando para os Estados Unidos. Então essas pessoas que chegaram ali via México, invadiram para os Estados Unidos, ilegalmente, essas pessoas vieram de avião de alguma forma. Como essas pessoas são pessoas de baixíssimo poder aquisitivo e o salário dessas pessoas na China, eles são muito baixos, muito baixos mesmo, eles não têm capacidade de comprar um passagem aérea, muito menos passagem aérea para a família inteira. Então eles vieram para cá de alguma forma. Eu tenho como minha teoria que o próprio governo chinês, para se livrar do peso morto, que geralmente é aquele peso morto que precisa de saúde, precisa de benefícios públicos, eles estão dando mais despesa do que lucro. Então o que é mais barato fazer? Paga mil dólares aí de passagem, enfia essa gente toda em algum lugar, some com eles daqui e despeja nos Estados Unidos. Porque quando eles chegarem nos Estados Unidos, além deles reforçarem ali a comunidade chinesa dentro dos Estados Unidos, o que para a China é interessantíssimo, eles vão aproveitar, ganhar em dólar e mandar para cá. Vão mandar para a China para sustentar os parentes que estão, muitas vezes, não conseguiram vir. Ou estão em uma situação de miséria tão grande que às vezes não tem condição de sair. Então eles acabam dolarizando mais a economia. E quando você coloca aí numa perspectiva de, poxa, nós temos aqui 300 mil pessoas, 50 mil são chineses, é um número muito grande, muito grande. Aliás, o número muito grande na China é o que mais existe quando a gente fala na questão populacional, né? E aí a gente começa a ver diversos estados, inclusive Texas, colocando banimentos para vendas de alguns tipos de propriedades para chineses. E eu vi, por isso que eu resolvi colocar esse vídeo aqui para vocês, hoje, na hora do meu almoço, eu vi uma situação extremamente curiosa, porque eu estava almoçando com dois amigos meus, e eles trabalham só com propriedades rurais aqui no Texas, tá? Eles são de Fort Worth. E eles são corretores e eles trabalham com propriedades rurais, especificamente propriedades rurais dentro do Texas inteiro. E nessa conversa que nós estávamos tendo ali no almoço, eles me disseram que o número de chineses tentando alugar imóveis dentro dos Estados Unidos cresceu em 300%, e que hoje os proprietários não querem mais alugar para chineses, porque eles pagam 3, 4 meses e depois eles param de pagar. E aí eles vão para uma eviction. E como eles estão indocumentados e como eles estão ilegais, eles dão só o número do passaporte ali e está tudo certo, e eles não têm nem condição de sequer registrar ou reclamar ou negativar o nome deles. Então eles ficam ali 3, 4 meses, mais 3, 4 meses numa briga por uma eviction, ou seja, eles moram de graça pela metade do tempo ali, tá? Então não estão mais aceitando chineses aqui, e não estão vendendo algumas propriedades por questões legais. E aí a gente vê um monte de outras questões chegando junto com isso, como criminalidade e tudo mais, tá? Vou deixar aqui para vocês, na descrição desse vídeo, o vídeo que eu mencionei aqui para vocês, ele fala mais outras coisas, até a linha de conversa dele é outra, totalmente diferente dessa que eu estou falando aqui para vocês, mas eu já vim alertando há muito tempo para vocês que eu enxergo a China como parasita do mundo, tá? Estão começando a colocar os pontos de reprodução dessa intenção de domínio mundial deles em vários lugares. Fiquem atentos com relação a isso, porque logo logo pode ser o seu vizinho aí que vai estar impactando na sua vida pessoal e obviamente trazendo esses costumes que muitos de nós aqui não gostamos com relação a essa questão do comunismo, certo? Grande abraço a todos, deixe seu comentário aqui, fiquem com Deus. Obrigado.